Enzo, Enzo 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 Fabiane, Fabiane Olha na gravação, Fabiane O que houve? Ué A partir de agora Vocês três são os guardiões dos portões desse prédio Se alguém tentar invadir a nossa fortaleza Vocês vão usar essas tatuagens Para nos defender Viver o arco Deixa com a gente Não me decepçoe